Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, o evento em destaque do Forza Motorsport vai dar pra gente esse mês a Lamborghini Sexto Elemento. Esse carro aqui não tem como pegar na loja, aqui no jogo não tem leilão e é um carro que eu gosto muito. Então eu resolvi criar coragem e eu fiz o primeiro evento aqui do GT Britânico e hoje eu quero passar algumas dicas pra quem quer fazer esse primeiro evento aqui. Porque o próximo vai liberar daqui dois dias e se eu ver que o pessoal deu um feedback bacana sobre esse tipo de conteúdo, eu quero fazer de cada um desses aqui e trazer pra você até a gente pegar a Lamborghini Sexto Elemento. Boas vindas ao mundo sublime das joias da coroa britânica. Carros GT modernos com seu design discreto, luxo inegável e potência prodigiosa. Todos produzidos por fabricantes britânicos lendários para proporcionar uma experiência emocionante na rua e na pista. Cara, temos várias opções de carros aqui, eu acho que deveria ter mais ainda né, mas isso aqui não é a classe aberta, é por categoria. Então é a categoria GT Britânicos e pelo histórico desses carros aqui, o mais interessante sem dúvidas é o TVR. Ele é um carro leve, tem muita potência e tá na classe A. Beleza, eu resolvi fazer um resumo, depois você comenta se achou interessante ou não. Eu não vou trazer todas as corridas que fica muito desgastante. O bacana dessa categoria desse carro aqui é que ele é classe S. Mas de início a gente já vai começar no nível mais baixo, então a gente não vai ter a opção de colocar uma transmissão de corrida. Pra você colocar a transmissão de corrida, você tem que chegar no nível 6. Se você quiser, você pode deixar o carro andando automaticamente lá em Le Mans, até ele chegar ao nível 6, pra depois você entrar nesse evento aqui, porque aí fica mais rápido ainda. Todos esses eventos aqui, eu pulei o treino, principalmente porque eu conheço todas as pistas. E eu também não quero perder muito tempo fazendo esse evento. O nível dos Drivatars está no nível mais alto, só que eu sempre optei por largar ali na frente. Largar em quarto lugar, porque eu quero apenas vencer os eventos pra me pegar o carro. Todo mundo tá sabendo que a inteligência artificial do Forza aqui tá mais pra desinteligência artificial. Então se você largar lá atrás, você vai perder muito tempo. Se você quer um real desafio, eu recomendo você ir pro modo rivais. Então pra quem não sabe, se você entra nesse tipo de evento aqui e não quer fazer o treino, você pode apertar o botão Start, lá tem a opção de sair. Na opção sair tem como você pular o treino. Aí você vai direto pra corrida. Obviamente nesse evento que você não vai chegar até o nível 50. Então eu acho mais estratégia você observar qual é o carro do evento. Você chega no nível 6 lá no modo rivais, pra você colocar a transmissão de corrida. Se você tiver mais paciência ainda, você junta mais 1700 CP pra você colocar um pneu de corrida. Quando você coloca o pneu de corrida, você pode colocar o pneu mole na corrida. Aí você vai terminar o evento muito mais rápido. Nesse evento completo aqui, eu terminei no nível 12. Que é uma coisa que, sinceramente, poderia ser melhor, né? Porque, tipo assim, você chega no final da corrida e o level do seu carro ainda tá baixo. Eu acho que os desenvolvedores deveriam fazer com que no final do campeonato o carro já estivesse no nível 50. Seria muito mais interessante. Eu acredito que mesmo você fazendo todos os treinos, você não chegaria nem no nível 40. Esse primeiro evento de GT Britânicos, eu demorei cerca de 50 minutos pulando o treino. E foi bem tranquilo, gostei de todas as pistas. Eu não tive nenhum problema em questão de salvar o jogo. O jogo salvou corretamente como você viu. Eu vi que outros jogadores estão com esse problema ainda, né? Principalmente problemas do jogo ficar crashando no modo online. Eu achei que a atualização tinha resolvido os problemas para todos os jogadores. Mas eu vi que até na gringa o pessoal tá reclamando muito. Eu nem vou perder meu tempo reclamando lá no Twitter pros desenvolvedores. Porque o pessoal da gringa já tá reclamando bastante. A respeito dos drive-atars aqui, eu sei que muita gente vai falar Ah, por que você não largou lá atrás, não sei o que. Cara, os drive-atars aqui, eles não estão chegando nem perto do que foi prometido pelos desenvolvedores. Eles começam a frear do nada. Eles começam a sair da pista, te empurrar pra fora. Então, a ideia nossa nesse evento aqui é não perder tempo. O esquema aqui é pegar o carro logo. A Lamborghini sexto elemento. Eu acredito que essa Lamborghini é um excelente carro. Porque no Fosamotor Sport 7, ela é um carro muito bom. E eu tô vendo que tá tendo um padrão aí. Os carros que são bons no Fosamotor Sport 7, né? Alguns carros a gente pode aproveitar aqui. Eu vi que o Mitsubishi Lancer na classe B não teve um desempenho tão bom. Esperado, se a gente for comparar com o Fosamotor Sport 7, o Mitsubishi Lancer 99. Mas ele tem potencial pra ser um carro excelente na classe A. Porque ele tem muitas peças ainda pra colocar. O terceiro na classe B não deu certo. Tá tendo o evento aberto da classe B. Então, é uma oportunidade muito boa pra você testar os carros. Eu escolhi esse carro aqui porque ele tem um histórico de ser muito bom no Fosamor Horizon. É um carro muito leve. Tem uma aceleração boa. Tem muitas opções de motor. Então, com certeza, esse carro deve ser um bom carro na classe S. Eu vi que tem muitos jogadores que tá chateado, né? Que esse negócio de upar carro e tal. Mas, pelo que eu tô vendo, essa é a realidade do jogo e ela vai permanecer. Então, eu espero que o pessoal aí comece a se acostumar com essa realidade no Fosamotor Sport. E comece a fazer os eventos, pegar o carro certo, né? Às vezes tem aquele carro que a gente gosta. Mas, infelizmente, é um carro que é pesado demais. Não tem muita opção de encaixar ele numa classe interessante. Então, eu recomendo muito você prestar atenção no modo rival e saber quais são os melhores carros. Pra você não perder tempo, tá? Porque tá tendo classe rotativa. No modo online, a gente tá tendo aí a classe B. Semana que vem, eu acho que daqui dois dias, um ou dois dias, a gente vai ter aí outra classe. Pode ser uma classe A. E é da hora correr nessas categorias com os carrinhos normais. Do que a gente ficar preso só ali na categoria Tour e na categoria GT. Eu queria fazer esse tipo de conteúdo aqui pra todas as categorias que tá lá, né? Pra todos os carros de uma vez só. Mas eu vi que essa categoria especial, a última corrida só vai liberar daqui 16 dias. Eu queria pegar cada uma das corridas, cada uma das pistas e tal. E trazer os dados dos carros, as melhores opções. Eu pensei nessa ideia hoje e vi que ninguém tinha feito, né? Então, eu resolvi trazer ela. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante a sua participação no vídeo. Se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. E pra gerar engajamento, é muito importante a sua participação nos comentários também. Eu tô vendo que o YouTube não tá recomendando muita gente aí nas pesquisas. Então, é muito importante a força de quem tá participando do conteúdo, de quem faz parte da nossa comunidade. Deixando o like e mandando um salve nos comentários. Eu vi que as outras categorias, sem ser essa em destaque, já tá liberada. Ainda dá pra fazer a categoria que dá pra pegar o protótipo da cura, né? Só que eu não gosto muito dessa categoria, eu não vou fazer. Eu gosto da sexta elemento, então hoje eu resolvi criar coragem. E tive essa ideia de fazer esse tipo de evento, falando sobre o carro, as melhores opções. A gente vai ter o próximo evento que vai ser daqui dois dias. Então, eu quero trazer essas informações sobre o carro, as melhores opções pra quem tá em dúvida, né? Principalmente pra quem tá começando o jogo. Então, se você acha isso interessante, comenta aí pra me saber. Nós temos o evento da Ferrari 488 GTB. Acho que é 2016. Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. A gente pode fazer todas de uma vez. E pelo que eu vi lá, é classe liberada, né? Tem a classe A, B e tal. Agora, eu não sei se são classes por categoria. Eu acho que deve ser por categoria também. Eu quero fazer esse evento aí. Eu acho que é interessante a gente fazer. Dá pra me fazer cada um desses eventos aí. Eu acho que eu devo ter pelo menos uns dois ou três carros dessa classe. Então, vai facilitar muito. Por isso que é muito interessante você upar alguns carros, né? Porque ali já é classe liberada. E quando é classe liberada, fica mais fácil. Porque você já pode colocar um pneu de corrida. Pra você colocar o pneu mole. E já dá pra você usar a transmissão de corrida. Se você tiver mais opções de carros. Então, comenta aí se vale a pena eu fazer aqueles lá. Mostrar pra você as opções certinhas de cada um dos carros. Então, é isso. Terminamos esse primeiro evento. Eu vou estar analisando o feedback da galera aí. Pra saber se a gente faz os próximos aqui também, tá? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho